A Comissão Europeia escusou-se a comentar as declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que outros Estados-membros da União Europeia seguirão o exemplo do Reino Unido, que abandonou a UE. Quem ficou feliz foi Boris Johnson, com a possibilidade de um acordo entre Estados Unidos e Reino Unido. Eu acho que é uma boa notícia os Estados Unidos quererem fazer um bom acordo de comércio livre connosco o mais rápido possível. É ótimo ouvir isso do presidente eleito Donald Trump, mas terá de ser um acordo com interesse para ambos os lados e não tenho dúvidas de que será. A chanceler alemã Angela Merkel, também mencionada por Trump em entrevistas a meios de comunicação, um deles o alemão Bild, foi acima de tudo diplomata, mas defendendo os valores europeus. Penso que nós europeus temos o nosso destino nas nossas mãos. Vou continuar a trabalhar para uma cooperação eficiente entre os 27 Estados-membros. Questionada sobre as críticas de Trump à resposta alemã à crise dos refugiados, a chanceler afirmou que aguarda pela tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos para trabalhar com ele essas matérias.